Mas então, eu consegui, depois de muito custo, fazer um... Sim, sim. Exatamente assim, você pode procurar mesmo. Um visto americano, baiano, você acredita? Você pagou quem pra fazer isso aí? Não, eu cheguei lá pro cara e falei, pô, eu falei, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu falei, eu tinha uma passagem, não tenho mais e não vou fazer nada. Ele, com o que você trabalha? Eu sou jogador profissional de jogos eletrônicos. Videogames. É sério? O que você joga? É ele, LOL. Aí eu falei, LOL, ele, eu também e eu te conheço. Aí já era. Fique. Naldo. Naldo. Trudatron, Trudatron, Trudatron. Mas é, mano, o Brucinho em Londres, eu também quero, também quero. Eu até troquei ideia com o cara, ele é um americano, né, que você faz a entrevista lá com o americano. A gente começou a falar de podcast, filho. Pode. Eu e o americano lá. É. Pode, pode, só cara. O cara falou assim, Brucer? Não. Não foi assim? Não. Mano, eu só sei que eu levei um monte de papelada pra provar que eu já joguei nos times e tal, que eu tava na Argentina. Enfim. E não precisou de nada porque o cara sabia quem eu era, puxou meu CPF lá, viu que tava tudo certinho e vambora. Visto americano garantido, tá? Toma essa. Relaxa, guys. Eu vou... Rapaziada, eu fui na Zé, tá? Eu fui na Zé aqui, tá? Quanto tá aqui? Gol no Brasil! Fala dele! E eu vou pagar o Diamago, eu prometo. Legal, legal. Um 8-5, né? Na Zé. Abre mais ainda esse pato ali. Ô, mas o jogo que a GG ganhou foi de Lucianame, né? Não, semana que vem, porra. Mas tá muito difícil do Bullift. Baiano, tu quer fazer o Pix pro Galo e eu te pagar dia 7? Não, obrigada. Então dia 7 ele recebe. Você não tava fazendo uma vaquinha na live pra pagar o Galo? Ô, falta 980 reais. Nossa! Até dia 7 eu... Você acha que até o dia 7 eu não bate essa meta, não? É, se não bater eu vou ter que dar um jeito, Isa. Tá. Vender um dog... Vende umas cobrinhas aí que tem, tá ligado? O Bruxer foi jogar apostado sem ter o dinheiro, tá ligado? Dá a aposta. Esse aí é o cara que perde pra um agiota e perde uma perna, tá ligado? Tem uma bola de basquete também que a gente pode vender. Tem cubo mágico. Tem muita coisazinha. Eu compro no Bru por 980 reais, Bruxer. Não, no Bruxer não tava ainda não. Tá. Ô, Dambor, esse lezinho, ó. Ó, eu acho que o duelo aqui que vai ser foda vai ser a André Tives contra a EG, né? Vai rolar isso. É amanhã? É... Não, não, não. Amanhã é CLG, G. É, CLG. Quem vocês acham que passa pra jogar contra a André Tives? EG. EG, com certeza. Não, com certeza não. Com certeza não. Acho que vai dar muito jogo, mano. Na real, depende do Jô Jô Piolho, hein, mano? Então, tipo, eu não sei o que que tá acontecendo com o Jô Jô Piolho lá, tá ligado? Primeira semana ele ficou doente. Aí entrou o outro cara lá. Aí depois o time todo ficou doente. Aí o Jô Jô Piolho voltou e começou a trollar. Puta que pariu, Olaf! E eu já entrei na André Tives, mano. Mas é Olaf contra Zé e Lulu. Contra Gragas, né, também. Mas é Olaf contra Gragas. Então, contra Gragas é de boa, não. E se o Jefferson pegar... O Zílio? O Gragas, Mitty. Zílio, 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 Zílio. Temos dano com o Zílio aqui, não fica muito... Zere e Pentakill, foda-se. Zílio? Vamos jogar fupo bot e daí a Zere... Zílio! Zílio! Uhul! Coisa linda! Íú! Garantir, né? É só defender o dive no double lift level 3, mano. Que isso, pô. Tá ligado? É só defender o bot. Isso aqui tá óbvio pra todo mundo. Pra nós tá óbvio, não tá? Tá. Se tá óbvio pra gente, será que é óbvio pra eles? Sim. Sim. Tomara, viu? Se o double lift tomar o dive no top level 3 sem ninguém ajudar ele, eu vou sequelar. Eu já vou sequelar. Puta que pariu, mano. Ai, meu Deus. E o hambúrguer, Bruce? Vai rolar ou não? Já pedi já, pô. Eita. O que você pediu aí? Pedi um bom tradicional, baianinho. Isso quer dizer o quê? Queijo, cebola, alface, tomate e carne. Ué, profissalada, né? Não, tradicional. E esse cara aqui que me marcou aqui, minha família? Olha esse cara. Eu vou ter que comer. Eu preciso comer, velho. Não, não. Todo mundo comendo aqui, eu passando a fome. Caralho, velho. O Arranda X tem que ganhar aqui, tá? Então, se for para o jogo 5 ganhar, se for para o jogo 5, eu vou ter que comer, velho. Mas aí sem vinho. Sem vinho. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui primeiro. A Luz Grande. Que vídeo é esse da Luz Grande, hein? Como assim? Parece que tem um vídeo de hype? da Luz Grandes. É. Quer ver? Não, estou tentando ver aqui o que é. Pô, tem um carro da Luz Grandes. Mostra o Natal? Quer ver? Não, acho que não é nada demais, não. Ih, ou tomara invés ali, Topside. Mas acho que eles viram, né? Norte. Mano, a gente puxa bot e entra no bot, não. Ah, puxar galho é paia, né, mano? Não tem como. É, um galho meio jogado, ele só... Ele toma dois fint, né? Dois, três fint. Meu Deus, gank bot aqui gosta, hein? Nossa, é só fingir que é ruim, só fingir que é ruim. Meu Deus, que eu pude a mulher de Fast Blood. Puxa a flash que é da Lulu, filho. Puxa a flash que pegou um ponto nove na Andretti e fala, eu? 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 E por que agora está 2x? Então? Não fala nada. Não fala nada. Será que é porque o Top vai morrer? Mas não importa o Top morrer, só o que importa é o Dumbledore ficar na frente, mano. True. Deixa eu botar o tempo, rapaz, espera aí. Ô, cadê aquele meme que criaram lá ontem? É Awaken? Awaken. Awaken, Awaken. Foi a nossa reação aqui agora, né? Ai, nossa, ele vai perder muito a wave, não? É Aware. Aware. Nossa, mano. Mano, vou buscar ele. Mano, a hora tem de ver que ele perdeu. Mas ele vai dar TP lá, pô. Não vai perder tanto, não. Não, ele perde, ele perde tudo. Perde não, perde não. Não, ele dá TP, porra. Olha isso, olha isso. Ó, perdeu o Katata, 2mm. Eu não acho que foi tão ruim, não, mano. É, mas ele tá de boa. Ele pega bastante, ele pega bastante. Ele pega bastante. Tá ruim, mas não tá tão ruim, assim. Sim, sim, sim. Foi a tá pior. E aí, ele vai farmar full adulto ali ainda? Ai, meu Deus, closer. Não morra, meu filho. Os caras não sabem dele. É ele que vai matar os caras, filho. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Vimos. Ele tem que farmar, pô. Tá muito atrás, entendeu? Ai, por que o Doublelift... Ô, o Doublelift não gosta de comprar cu, né, mano? É, ele nunca compra. É, ele nunca compra, mano. Ele quer jogar na lente. Ué! Roubou! Pô, ele deu lixo, o closer, né? Pô, mano. Por que que não para de bater? Tá vendo que o cara tá meando pra baixo, mano? Esse aqui foi paia, viu? Eu tô na zébia aqui, viu, rapaz? Pra quem tá chegando aí e tá perguntando. Tô no Doublelift. Só que o Gold tá meio paia. Mas ainda assim, é o Doublelift de zébia. Ô, meu olho ultimamente tá ressecando muito, cara. É foda. Tem que pisca a ezinha, piscar. Piscar. Tô passando colírio também, mas... Mas não pode passar muito colírio também, porque senão você vicia o seu olho, tá ligado? Não, eu tô... É verdade. Eu uso duas ou três vezes por dia. É, então ainda tá de boa. E outra coisa também, Ezinha, você usa ar-condicionado demais, tá ligado? Sim, isso é verdade. Mas é porque aqui em Santos é muito calor, mano. O Samanta é um licorice. Legal. E o River não tem mais. Não morre, não morre. Ih, não morreu. Ih... O que é pra mais, Nilma? Ô, voltou o Gragas aqui pro jogo, hein, velho? Tem alguém de Santos aí, do chat, mano? Ô, é muito calor, velho. É tipo, mano, nível bizarro. Relaxa, Ezinha. Mês que vem tu tá em São Paulo. E aí vai passar um frio desgraçado. Não vai mais ver o sol. Já tá despedindo do sol, já? Já, graças a Deus. Não gosto do sol. Que isso, mano. Tá doido, mano. É muito bom, velho. Quando eu acordo e eu vejo o sol, é muito bom, velho. Tu não tá vendo esse final... Todos esses dias, né? Então, esses dias, mas bateu o recorde, né? Fez sol três dias seguidos em São Paulo. Isso é o recorde dos últimos 12 anos, tá ligado? Caralho, aí você falou a verdade. Três dias seguidos de sol é o recorde dos últimos 12 anos, porra. Não tem jeito. Aí tu falou a verdade, velho. Acabou comigo. Pô, mas eu acho que o maior calor que eu peguei na minha vida foi em Brasília. Relaxa que eu vou te levar lá pra minha cidade natal, Izinha. Nossa, você vai ser o conteúdo da galera, tá ligado? Um japonês no interior, no sertão da Bahia. Tu vai ser o conteúdo... Existe asiático lá? Não, não existe asiático. Tu vai ser o único na cidade. Todo mundo vai ficar olhando pra você, vendo você suando, assim, você derretendo, suando igual um porco. E a galera vai ficar lá, lá. O cara não aguenta o calor. Você vai ser o conteúdo da cidade. Os caras falam que Cuiabá é paia o calor. Já morei em Cuiabá. Minha cidade natal é pior. É pior? Sim. Quando eu fui lá pra Recife, lá jogar a final também, achei muito calor Recife, mano. É isso, Recife é coisa linda. Recife é neve, Baiana. Recife é neve, porra. Comparado com a minha cidade natal. Recife, eu achei bem calor, velho. Ô, nós tá o card de gol de atrás, assusta? Não. Não, não. Confia na Zé, né? Não. Dubolifto. Ô, mas o farm do Dubolifto tá panta, não? Ô, Baiano, você sabia que o Luquinhas, que é o seu mod, ele é de Arapongas? Arapongas? É nada. É, é. É não. Ele é de Rolândia? Não, não, ele é de Arapongas. Eu sabia que ele gostava de Rolândia. Agora, de Arapongas, eu não sabia que ele era, não. É, ele é da cidade lá que eu morei. Será que ele é igual a tu, Exinho? Porque tu, todo final de semana, tu ia pra Rolândia, né? Eu passava em Rolândia, na verdade. É, todo final de semana. Pra ir pra Londrina. Ali do lado, né? É, pra ir pra Londrina, tem que passar em Rolândia. É, rapaz, a galera que mora aí no Paraná, o bagulho é doido, tá? É Ponta Grossa. É Rolândia. Mano, é muito, pai. Mano, imagina você perguntar, mano, eu vou viajar nessas férias. O que vai? O cara pergunta, o que é que vai fazer? Não, vou ali pela Rolândia e vou passar um tempo ali na Ponta Grossa. É, isso, mano. Que pariu, mano. Gol do Marrocos! Ai. Ah, F total, mano. Nossa, o Guri tá zaralhando, mano. Que isso? Não dá boliche tomando. Não dá boliche, não. Duas barricadas, mano. Eita. Por que, tipo, o Jefferson? É, mas pegou a kill. Será que ele acha que não matava não, hein, mano? Matava. Matava, matava, matava. Ele pegou a kill só no aéreo, porque nem a bomba nem estourou, tá ligado? Porque se não procásse o aéreo, ele nem pegava a kill. Bahia, não tão falando que tão gritando olé pro Brasil. Que isso aí, acabou a moral, pô. O Brasil que é o país do futebol. Eu não tô mais, eu não tô mais confiando no Brasil no futebol, não, viu, mano? Mas, tipo, o Brasil não era pra ser muito bom no futebol? Tipo, escatei no LOL. Tá rolando. É, mas não estamos mais assim, né? Mas é o quê? Falta o quê? Falta a vontadezinha. É mesmo? Não tem jovens talentos aí aparecendo? Tem, mas os jovens talentos de hoje, mano, só quer saber de quê? De putarite e que toque, tá ligado? É, velho. Não tem a nova safra aí, mano? Falta dinheiro? Não, velho. O Brasil é talento. Nasce já sabendo jogar bola, pô. Não precisa de dinheiro, velho. E esse dragão aí? Será que não se pega? Eu preciso que a 100x pegue um dragão, mano, pra eu poder entrar mais neles. Você quer que venha mais? Se não pegar o Drake? Se não pegar, aí eu vou passar mal. Ai, estamos guivando tudo, né? Ó. Pita, será que dá pra não bater? Smyta, smyta. Ai, não tinha. Ou eles queriam deixar 25 de gold pro double lift? Pô, o gold tá dando um esquisitado, não tá, não? Eu tô percebendo isso faz um tempo já, mano. Tá paia, velho. Esse gold aí tá paia, mano. Tô com medo. Pô, mas eu... A comp da GG não é só muito tipo o Lucianami, velho? Esse Olaf aí, ele... Ele brinca pra caralho contra a gente? É, ele vai fumar o Gragas, né? Vai fumar o Gragas, mano. A gente tá tomando muita barricada, né, velho? É muito gold, velho. Pô, mas todo jogo é a 100 Dives, toma muita barricada, velho. Todo game, mano. Não dá pra matar esse cara aí não, família. Tão perguntando se dá pra gente montar o time da Ilha das Lenas no fute. Eu sou ponta esquerda, tá canhotinho. Eu não aguento jogar mais, eu não aguento, mano. Eu sou zagueiro, eu sou zagueiro. Eu sou ponta esquerda, canhotinho. Pode deixar comigo. Eu sou zagueiro. Tem um doublelift? Mas se quiser jogar beisebol... Você pega no taco, Bruce? Pega no taco e na bola. Entendeu. Ai, doublelift, ai! Bruce, uma curiosidade, sabia? Eu joguei beisebol há alguns anos no Japão. Mentira! Era sério, quando era criança, né? Caralho! Nossa, mano! Os treinadores do Japão é sinistro, mano. Foi quando eu era bem criança, assim. É porque lá tem incentivo de esporte, né? Mas aqui no Brasil tem bastante também, sabia, Izinha? Incentivo de esporte? De beisebol, principalmente interior de São Paulo. E tem interior do Paraná também, que tem incentivo. Sabia não. Tipo, tem dois jogadores BRs, eles foram para os Estados Unidos, tá ligado? Toma, mudrei que minha família. Ei, aqui eu tô com medo, hein? Tá esquisito, tá esquisito. É, tá criando o snowballzinho, né, mano? Ausente? Ausente? O Bruce conhece os caras, rapazes. É teu amigo, Bruce? Não, mano, tem um cara do meu time que ele acabou de jogar pela Seleção Brasileira, pô. O Naoki, é só você pesquisar aí, ó. Baseball Naoki. Você vai ver ele jogando na Seleção Brasileira. É ele que te carrega? Não. Ah, não? É. Não, ele nem tem tempo para jogar com nós mais. Ele sempre tá... Pô, Bruce, mas assim, sem querer farpar, mas se o cara joga na Seleção Brasileira, ele joga com vocês lá na pelada. Digita aí, ó, Ian Gomes aí. É porque não tem muita gente, né, jogando beisebol no Brasil, não? O salário do cara, o salário do cara foi só 5 milhões de dólares, tá? Relaxa, de boa. Mas é porque ele foi para os Estados Unidos, no Brasil ninguém ganha isso. Mas então, o que eu tô te falando, o cara que joga na Seleção Brasileira hoje de beisebol, o cara, sei lá, ele vive um sonho, tá ligado? Porque não tem como ele viver de beisebol. O cara tem que ser rico, né? O cara tem que não ser rico. Tipo tênis, assim. Ou não? Não, mano, mas tipo, ele tem que ter outro trabalho. Não dá para ele só se dedicar ao beisebol, tá ligado? O que acontece muito é você, tipo, treinar moleque novo, que acontece bastante aqui em São Paulo. E aí eles, tipo, tem potencial de jogar lá fora, tá ligado? Mas aí é 17, 18 anos. Só digitar no Google aí, guys. Ian Gomes Beisebol. E aí vocês veem se eu tô falando fique ou não. Tem foto com ele, professor? Não tem. Mas eu tenho com o Naoki. Digitei é fique, é. Olha aí. Mano, a 100 Thieves, eles não fazem nada no jogo, mano. Eles só assistem os caras jogar, minha família. Ô, o Gold esquisitou demais. Tá esquisitando, velho. Enquanto a gente fala água. Tá falando água é tu, porra. My bad? Eu tô focado aqui. Quer pegar esse 3x então? Vamos? Não, não tem Drake. É regalma, Hextech, mano. Tem que pegar um Drake, velho. É o sinal. O cara falou ali do bagulho. A Anitta, ela lançou aquele clipe lá no... Né? Qual? Não vou nem sair. Ah! O chat sabe? Era fake? Não. Não era fake não, pô. Não, eu acho que era bait também, né? Mas... É. O Closer caiu. É mesmo, ele tomou DC, ele faz tempo que tá ali, velho. É. Ele caiu, ele caiu. Esse cara tá brincando com o nosso dinheiro, velho. Mano, é que tipo assim, aonde o Doublelift tá, o time dele vai tá. É meio óbvio, não? Ó lá. É o time de um homem só, né, mano? É, mano. Não tem crossmap, tá ligado? Jefferson, dá TP no mid, não deixa a mid cair não, cara. E voa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Tá indo tudo, mano. Opa! Doublelift defendeu. Mano, mas Doublelift só tem um item só, mano. Cagadinho ele tá, velho. Ele tá pai. Não vai conseguir lutar esse Drake aí, né? Acho que não. Não. O Lúcio tá muito forte, mano. Só se dá um pick-off, assim. Caralho, esse era o time, mano. Tô aí com o 3, vida. Meu Deus. Ai, não dá engage, mano. Não dá engage, cara. Nooo. Se o da Bullist está cá, tem jogo. Se o da Bullist tomou tudo. É, kill do Bullist. Ai, mata o... Ele lutou. Ele tá lutado. O Bullist não pegou nenhum aqui. Tá bugado a estrela ali. Opa. Alô. Chegou comida, chegou comida. Calma, calma. E o Drake, mano? Não dá, né? Não vai dar pra pegar o Drake, mano. Mano, não é possível que ele só tenha um item, cara. Deve ter muito gosto na base. Pô, tá errado esse engage aí, não, guys? Eu achei que não tinha errado esse engage, não. Era só, mano. Limpar o arauto. Pô, o Zery tá muito atrás, mano. Eu tô muito triste, guys. Como que ele tá tão fraco assim? Só pelas barricadas? Por quê? Ai, mano. Porque vai perder, André Gilles. Vai perder, mano. Mano, eu apostei neles, véi. Eles tão muito atrás, mano. É um time que não faz nada, tá ligado? Eles só assistem o jogo e, tipo, reza pro Doublelift carregar no late game. É só isso que esse time faz, mano. Olha que dive de maluco, mano. Pô, tem o YouTube, Jefferson. Nossa, mas, ó, os caras ignoram o Olaf. Por que ele não se mata? Flechei! Pô, era só ele ficar na wave ali que ele ia morrer e ia ficar full vida, véi. Caralho, tá caindo tudo, família. Nossa, véi, que isso. 5k e meio de gold na frente. Tá caindo tudo. Até no super. Olha o gap no super, pô. Ah, e tudo, né? Nossa, ele diz tudo. Tá atrás de farm em tudo. Caralho, mano. Como é que pede quando uma comp criminosa desce? Essa comp da Golden Guardians aí tá horrorosa, pô. Que comp feia, mano. Mas nós tem um Zillian, pô. Pô, o time fodeu, hein, mano? Agora que eu vi, mano. Muito feia essa comp aí, mano, da Golden Guardians, velho. O galho é a pezinha, não? Ah, mas não cobre o dano macho do time. Galho de rabadão, segundo item. Mas não tem tanque no outro time, pô. A vai tá de... Conqueror, tá ligado? Tá de Conqueror e Rukitur, mano. Muito pá essas vai de Conqueror. Tem que ser post-shop. Nossa, esse Olaf tem guche, mano. Ele vai vir rasgando, meu amigo. Três minutos pro GG. Vai morrer? O Tenast? Não, morre, não, morre. É, o Ghost tá abrindo bastante. Não para, né? Que a onda que fizer conseguir botar um pouco no Ghost. Mas vai ser a alma em... 23 mil. Meu Deus! É que mata? Não mata, hein? Ai, mano. Por que ele lutou um Olaf? Por que que entrou no Olaf? Porque ele achou que não era um Olaf. Isso aí doideira, isso aí doideira. Dois minutos pro GG. Fechou dois itens, fechou dois itens. Dois minutos pro GG. Tem game? Tem game? Eu acho que ele não tem, mano. Eu acho que ele não tem, então. O Olaf tá muito... O Zilion também tá paia. Ela não precisa de Hunan, né? Pra poder carregar? É, não sei. Eu gosto de... Eu acho na Vori... Oi? Eu gosto de Hunan porque... Pra farmar é gostosinho. Ah! Nossa, ela precisa de dano, mano. Eu acho que é na Vori mesmo, aí. Se ela fizer a Hunan, vai demorar demais o jogo. Eles podem perder agora. Eles tão querendo dar engage, tá ligado? Olha o closer! Olha o closer, mano! Que isso? Nossa! Não ult o closer, PX. Ele lutou quem? Ele lutou quem? Ele roa ult? Ele lutou? Ô, mano. Deixa eu ver no replay aqui, velho. Quem que ele lutou? Triple kill do galho. Os caras tomaram um triple kill pra um galho. Meu Deus! Coisa feia, mano. Ele deve ter lutado alguém full HP, né? É. Certeza. Tipo, eu tô a vai, assim. Full HP. E aí? Só o flash do Hulk? Mano! O que aconteceu? Ele lutou o Gragas full HP. Ele deu um misclick. Nossa, velho. Mano, o champion ainda, hein? E carapaia? Nossa, um gage do Kong, hein, mano? God. Foi muito bom. Não que a ult dele fosse adiantar alguma coisa, mas... Foi paia. Nossa. O guerreiro ali, cuscuz, cuscuz, com linguiça nordestina, ó. Peraí, deixa eu comer a minha comida aqui. Presente, presente. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar que vai ter Game 5 aqui, tá? Ó, doideira, ó, doideira. Ó, o Ace, ó, o Ace. Eita, caralho, mataram o Galho. Mas o Tenashi morreu ali. Pô, mas o Galho... Vamos no Ballift! Joga no Ballift! Joga! Joga, seu canalha! Toma, toma! Ele quer, ele quer. Acabou a ult, acabou a ult, acabou a ult. Acabou, 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 acabou. Os caras esperaram a ult dele acabar. Nossa. Nossa. Para de ultar o Closer, mano. Ultar o Closer e morreu. É GG, é GG, é GG, é GG, é GG, é GG. Acabou o jogo. Meu Deus, Game 5! Vambora! Teremos Game 5. Let's go! Timezinho safado, hein, mano? Nossa, e os jogos estão acabando rápido, né, mano? 25 minutos, acho que o passado foi, tipo... Tá tendo uma abertura, né, mano? É. Só o primeiro que foi over. Só, só o primeiro. Acho que esse último pode ser também, mas eu não vou entrar em nada. Eu vou pegar o Under no último jogo. Ou não, doideira, né? Eu acho doideira, porque pode ser... Isso, Game 5, pô! Porque, tipo, é, então, 2x2, pô. Pode ser que seja over, pode ser que o time trole. A gente não tem como saber. Vamos sentir, né? Vamos sentir, então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, 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 vamos ver.